Olá, seja bem-vindo ao nosso canal sobre saúde e bem-estar. Hoje vamos abordar uma condição da pele que pode ser desconfortável ou embaraçosa, a foliculite nas axilas. Vamos explorar como escolher o melhor remédio para tratá-lo de uma forma eficaz. No final do vídeo vou te dar algumas dicas valiosas para o tratamento da condição, mas você precisa acompanhar até o fim para garantir o melhor resultado. A foliculite nas axilas pode causar dor, coceira e manchas na pele, mas com o remédio certo é possível aliviar os sintomas e melhorar a aparência. Mas o que é foliculite nas axilas? A foliculite nas axilas é uma inflamação dos folículos pilosos nessa região, geralmente causada por infecções bacterianas ou irritação. Essa condição pode se manifestar como pequenas bolas vermelhas, pústulas, coceira, vermelhidão e dor nas axilas. Entre as causas podemos citar bactérias ou pílula trito da lâmina de barbear. Depilação com lâmina, uso de desodorantes irritantes e o suor excessivo podem aumentar o risco de desenvolver a foliculite nas axilas. Ao escolher um remédio para tratar a foliculite nas axilas, é essencial considerar ingredientes que combatam a infecção, reduzam a inflamação e acalme a pele. Ácido salicílico para esfoliar e desobstruir os folículos pilosos, peróxido de benzoíla para eliminar as bactérias. Ingredientes naturais como aloe vera e camomila para acalmar a pele irritada. Remédios tópicos contendo ácido salicílico podem ser eficazes para tratar a foliculite, ajudando a desobstruir os folículos e reduzir a inflamação. Seu dermatologista pode prescrever um remédio com peróxido de benzoíla e remédios bacterianas. Remédios calmantes podem ser úteis para aliviar a coceira e a irritação. Aplique o remédio sobre a área afetada das axilas. Após a higiene adequada, massageie suavemente até que o produto seja absorvido pela pele. Siga as instruções do rótulo do produto ou as recomendações do seu dermatologista quanto à frequência da aplicação. Lembre-se de que o tratamento da foliculite nas axilas pode levar tempo, então seja consistente com a aplicação do remédio. Com o remédio certo e os cuidados adequados, a maioria das pessoas experimenta uma melhora significativa na irritação e na coceira causada pela foliculite nas axilas. Se a foliculite for persistente, grave ou recorrente, consulte um dermatologista para um diagnóstico preciso e um tratamento personalizado. Obrigada por assistir até aqui, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e até a próxima!